É isso aí galera, estamos de volta com o Enfamous Second Son na trilha de papel e vamos para o próximo, eu acho que eu já liberei lá. Para liberar esse próximo é o seguinte, com as fotos que a gente pegou no último vídeo lá tem a foto do drone, você clica na foto do drone e vai aparecer uma calculadora para você digitar 6 números. Os 6 números tem que estar na sequência correta, senão ele não vai liberar para você. O que acontece? Você pode digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai te mostrar em verde os números que existem e estão no lugar certo e em amarelo os números que existem mas não estão no lugar certo. Se tiver o x, significa que o número não tem que estar lá. Então você vai fazendo isso, você tem 6 tentativas e aí você vai por tentativa e erro até conseguir encontrar os números. Depois da sexta tentativa ele zera e criptografa de novo. Eu consegui, sempre o número vai mudar, então não adianta colocar o número que eu fiz. Vamos tentar aqui conectar e ir para a próxima, que é seguir o dinheiro ou alguma coisa assim. Lembrando que tem que estar com o site conectado enquanto você faz isso também. Ir para o crocodilo e pesquisar sobre o empregador anterior de Killian. Tá ok, é pra cá. Então vamos lá. O crocodilo deve ser um bar, né? Alguma coisa assim. Nem sei. Vamos lá. Fica longe, hein? Eu espero que nenhum carro da Jeep venha me encher o saco enquanto eu estiver indo para lá. Esse poder do Neon, pra mim, até agora tem sido o melhor. Olha, sempre tem uns carinha chato aqui pra gente enfrentar. Ah, eles estão lá embaixo. Ah, não vou mexer com eles agora não. Ah, é aqui, não é aqui, deve ser mais pra cá. Derrotar os traficantes, pra variar, né? Não, já foi uma galera, cadê? Quem é que tá atirando? É você, amigo? Ih, foi civil embora também. Vai tomar um headshot aqui, bonito. Outro também vai ser headshot? Não, demorei demais. Cadê, velho? É tu que tá atirando, né? Engraçadinho. Cadê, derrotei? Vamos drenar o Neon. Entrar no crocodilo e procurar pra ir no pegador de killer. Ainda consigo chutar essa caixa? Consigo. Vou chutar essa aqui também. Me amar chutar essas caixas? É porque normalmente a caixa é com droga, né? Drenar o Neon. Opa, opa, os caras tiraram em mim aqui, velho. Haha, se deram mal. Herói verdadeiro. Ué, eu já tava com esse karma. Pesquisei em busca do empregador. Drenar o Neon. Eu vou drenando, né? Os lugares que... Isso aqui parece não... Eu vou deixar porque pode ser que eu precise desses Neons. Então eu não vou drenar tudo, não. Tem umas bolas de energia aqui meio esquisitas, né? Ah, não derrubo isso aqui, não. Achei que eu derrubava. Vamos lá, vamos investigar em busca do camarada lá, né? Fotografar o local do assassinato. Só aparecer a cabeça dele. Aí. A mão dele deve ter alguma coisa interessante nisso daí, né? E os pés? Ele teve as mãos e os pés amarrados. Ah, o camaradinha do papel aí. Quer dizer, a menina, né? É uma menina. Ó, deixou uma pista ali pra mim. Coletar a pomba de origami. Que? Outra pomba? E agora? Tá, agora eu tenho que sair, né? Sair do crocodilo. Acho que já vai ter aqueles agentes do Dupe me esperando. Vamos ver aí. Eu nem preciso enfrentar eles. Ó, missão concluída, trilha de papel parte 1. Mais um, hein? Falta a cena do crime. É, tem que voltar pro site agora pra poder liberar a próxima parte. Deixa eu sair fora aqui, que esses caras vão encher o saco. Ué, não apareceu no mapa o outro lugar, não? Pra poder... Deixa eu dar uma olhada aqui. Normalmente aparece, né? Um ícone de missão. Esses caras aqui tão enchendo o saco. Eu já zerei, mas ainda aparece. Vamos ver se... Ah, tá aqui na ponte, ó. Tá na ponte. Vamos colocar pra cá. Que aí a próxima missão já começa dali. Sobe aí, maluco. Ah, dá pra ir pelo chão mesmo. Não precisa ir pelos prédios, não. Pelo prédio eu vou normalmente pra poder evitar os agentes da Dupe, né? Que já passaram com o carro aqui do lado. Mas não dão conta de me alcançar porque eu sou muito rápido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos lá. E fica lá do outro lado da ponte, hein? Será que eu vou precisar do... Do poder do... Acho que eu vou precisar do poder da antena. Acho que tem aqui. Deixa eu ver. Tem. Drenar vídeo, beleza. Estou com o poder da antena agora, hein. O bem que podia ter uma anteninha aqui pra eu dar um pulo, né? Se bem que aqui nem precisa, né? É pra lá que eu tenho que... Tá aí, eu nem precisei. Essa daqui já foi suficiente. Eu vou ficar... Ó, tem uns papéis ali. O próximo vídeo, então, volta a partir daqui, galera. Até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí